Bem pessoal, a Moderna anuncia que a vacina que eles fizeram já modificada para a Ômicron tem uma boa cobertura para essas novas sub-variantes que é a grande preocupação da gente, né? Então isso é um dado muito interessante que eu tinha falado aqui para vocês. Tem a modificada da Pfizer, né? Tem a modificada da Moderna, aqui no Brasil a gente acabou tendo mais a da Pfizer, né? E o questionamento de todo mundo é se ela serve para a Ômicron de maneira geral, será que para essas sub-variantes também ela vai proteger? A resposta da Moderna é que sim. Estamos esperando ainda a resposta da Pfizer, mas muito provavelmente vai ser semelhante, ter uma proteção melhor. Por isso que é tão importante a gente começar, né? Os governos, né? A gente que decide, né? A vacinar com essas vacinas que já são feitas especificamente para a sub-variante Ômicron. Então esse é o grande fator, né? Se você vacina para a Ômicron, obviamente a sub-variante vai ter uma proteção melhor, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui no comentário que eu tento fazer mais vídeos. Abraço!